Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês, a garota Flora, que ela aparece uma segunda vez. Quando vocês fazem a missão Bravura Revigorante, inclusive se vocês quiserem o link, peçam que eu coloco na descrição pra vocês. Vocês quando fazem essa missão, ela fala com a avô, depois vai dar um prêmio a vocês. Eu vou mostrar aqui a vocês, onde é que vocês encontram ela. Vocês vão encontrar ela na capital. O que eu tava fazendo na capital? Vou puxar aqui o mapa só pra mostrar onde. Eu tava aqui nessa localização, tava comprando armas. Quando eu parei de comprar armas, atenção que eu tava de dia, como vocês podem ver. Ela apareceu aqui do nada pra me dar um presente. Cara, é bem legal isso, né? Quer dizer, tipo, ela lembrou da gente e veio dar um presente a gente. Então aqui na capital de dia, eu tava ali comprando arma e ela apareceu aqui pra mim do nada, pra me dar esse presente. Esse presente, galera, eu vou mostrar aqui a vocês, é esse aqui, que ele permite que um peão cure vocês automaticamente. O que é muita ajuda, tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil. Tamo junto, até o próximo. Valeu!